Bora! Eu? Estranho? Aqui Emile, olha na tela aqui Eu sou dela Olha aí perto Tá vendo? Caraca! Chama tua mãe lá Chama tua mãe Mãe, vem cá Agora eu Manda vir vir de perto Vem cá Caraca! Olha aí Fica mais estranho ainda. Eu não trouxe ali. Ouvi alguma coisa. Faltou muito perto. Calma, Maria. Elendido. A CIDADE NO BRASILEIRO Corre bem rápido do meu, eu tô muito rápido do que eu feijar. Cadê amor que ela falou que é estranho? Ih, caraca! Menina, encenado mesmo! Olha o formato! Embora que tenha vários formatos. Caraca, muito maneiro, muito show, amor. Mô, manda para os traxas. Isso! Né? Tá bom? Tchau! Tá longe, hein? Não vai bem que não, minha. Você pode vir comigo embora da casa. Só a gente tem que pegar a fila e volta pra lá de novo. Não consigo ficar. Aqui tá. Seu André pia parada. Criado pia. Aradio. Aradio, parece que ele tá fazendo um pouco. Criado pia. Criado pia. Criado pia. Criado pia. Criado pia. Criado pia. Vamos lá. Vamos lá.